Ó, eu vou lá pra você, voltar das férias é difícil? É dificílimo, dificílimo. Agora você se prepare que esse ano vai ser pior ainda. Você já olhou os feriados desse ano? Eu sei que vocês já estão olhando desde o final do ano passado, eu sei. Que os professores no ano passado já começam a olhar como é que vai ser desse ano. Mas assim, se você não olhou, eu vou fazer questão de estragar a sua noite. 29 de março, sexta-feira santo, graças a Deus. Já garantiu uma sexta-feira santo. Viva sexta-feira santo. Ainda bem que Jesus não foi numa quarta, né? Jesus é maravilhoso, escolheu a sexta pensando em nós. Dia 21 de abril, tira dentes, domingo. Domingo, tira dentes. Deve ser cis esse dente, que não serve pra bosta. Primeiro de maio, dia do trabalho, quarta-feira. É, não é ruim, mas também não é bom, mas do jeito que tá, tá ótimo. Meio da semana. Dia 7 de setembro, independência, sábado. Ah, independência ou morte? Morte, nesse dia eu prefiro morte. Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, sábado. Sábado, essa é a hora, mãe, precisamos do milagre. Juro, acho que até os evangélicos podiam se unir com os católicos em prol de um bem maior. Dia 2 de novembro, finado, sábado. Gente, tudo sábado, eu acho que assim, de verdade, tinha que ter um projeto de lei, pelo amor de Deus. O feriado tinha que arredondar. Feriado cai do domingo, arredonda pra segunda. Feriado cai no sábado, arredonda pra sexta. Não é? Não tem que arredondar? Tem que arredondar. Mas o político é tão incompetente, capaz de arredondar. Feriado que cai no sábado, arredonda pro domingo. Dia 15 de novembro, proclamação da República, sexta-feira. Uhul, só em novembro. Vocês não estão, vocês estão fora da realidade. Veio tudo sábado, domingo, lá em novembro, o repúblico, uhul. Novembro. Aí agora virou feriado nacional, dia da consciência negra, quarta-feira, dia 20 de novembro. Que venham mais consciências. Não, eu conscientizo qualquer coisa. Se virar feriado, oh. Nossa, consciência vegana, uuuh. Fico sem comer carne, dois dias. Feriado, oh. Tudo. Que venham mais consciências. Aí já, pra nós não interessa. Dia 25 de dezembro, Natal. Jesus nem pra nascer prematuro. Imagina, Jesus nascer de sete meses. Que beleza. Tem carnaval. Tem carnaval. Oh, você tá bem otimista, né? Você tá, tá bem otimista. A minha recomendação que fica, esse é o ano... Ah, é, faltou o Corpus Christi. Uma quinta. Uma quinta, que sempre é quinta, Corpus Christi, né? Ou seja, até agora já temos quatro feriados na semana. O ano bissexto tem 366 dias. Ou seja, esse... Sempre tem, né? O calendário chinês fala, ah, é o ano do dragão. É o ano do peixe. Pra mim, esse ano é o ano do atestado. Você já se programe. Esse é o ano, entendeu? Você já tem os contatos que eu sei. Ah, não. Gente, entre nós não precisamos mentir. Não, nós que da educação, tem doenças que a gente pega, mas tem umas que a gente precisa pegar. Então, é essa hora, entendeu? Garantir duas, três virosinhas. Não, esse ano... Ah, se você nunca... Você que tá aqui, nunca pegou catapora, esse é o ano de você pegar. Catapora dá uma vez na vida. Não perde essa oportunidade. Não, viu alguém com um pontinho vermelho se coçando, chegue perto, faça amizade. Não, esse é o ano, gente. Catapora é melhor que catapora. Sabia que tá dando doze dias de atestado. Doze dias de atestado é melhor que tem catapora. Porque você fica em casa doze dias, literalmente, coçando. Se não é bom. Doze dias. Conjuntivite também. Sete dias. Conjuntivite, bom. Você vê alguém aqui, ó. Coce o olho pra pessoa. Deixa que eu coce. Depois passa no seu... Não, esse ano é o ano de outra estadia. Então, assim... Entendeu? Faça o que tá dentro do possível pra você. Ah, mas como assim? Abra a geladeira de corpo quente. Saia na friagem. Beba água da torneira. Choque térmico. Faça o que tiver, você alcança. Você adoecer de leve. Não o suficiente pra você ficar mal, mas o suficiente pra garantir dois, três dias. Gente, catapora esse ano. Catapora esse ano vai ser um achado. Se você descobrir com alguém, não seja egoísta. Também repassa. Amiga, achei alguém que conta... Já mande no grupo da escola. Achei alguém que conta catapora. Vou te passar o endereço. Não, a pessoa vai estar na rua, assim. Não tem aquelas pessoas que, ó... Compre o ouro e passa o catapora. Esse ano vai estar...